Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo, pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Nós estamos celebrando hoje, meus irmãos, minhas irmãs, a festa de Cristo Rei, aquele que é rei, que comanda, mas que é apresentado aqui nessa parte do Evangelho como aquele que vem julgar o mundo. E qual é o critério do julgamento que compete a Deus, que compete a Jesus? É o cuidado que nós devemos ter uns para com os outros. Quem cuida os necessitados, quem cuida dos necessitados, se faz próximo de Deus. Amém.